Estamos aqui na colônia de Sacramento, uma cidade lindíssima e para nossa grande satisfação viemos conhecer aqui a Praça de Touros. Por que satisfação? Porque aqui no Uruguai não se pratica tourada há muitos anos. Eu estou aqui com a Carmen, que vai explicar para nós... Mostra a Carmen, por favor, aqui, que vai explicar para nós essa história, Carmen. Quer dizer que no Uruguai não se pratica mais tourada, né? Não. Isso aconteceu desde o ano 1910, começou as touradas, mas em 1912, o presidente naquela oportunidade, José Baggi Ordóñez, um presidente do Partido Vermelho, protetor, não acreditava que um esporte fosse tão sanguinário de matar o animal só por esporte. Se proibiram totalmente as touradas aqui em nosso país, em todo o país. Não só aqui na colônia de Sacramento, Monte Videu também tinha a sua Praça de Touros, mas isso não aconteceu mais, né? Porque matar o animal é muito sanguinário matar animais só por esporte. O país inteiro não tem mais tourada. Não tem mais tourada. Não tem mais tourada. Que alegria! Então vamos mostrar com muita satisfação que foi onde tinha as matanças aqui. Que ano que parou isso? 1912. 1912? Desde 1912 que não tem mais tourada. Olha que maravilha! Ficou aí a lembrança e é bom que fique a lembrança, porque povo que não tem memória repete a sua história. É, com certeza. a lembrança do final, desde 1912 que não se faz mais matança aqui. Só restou a lembrança. É, nosso país se caracteriza também por proteger os animais, mas não são um gado para alimentação, tratar de dar a boa alimentação, mas também a gente que procura cuidar já se há os animais domésticos, não zoológicos também. Se tirou o zoológico da cidade de Montevideo, está na zona mais afastada, quase no limite, com o departamento de San José, para preservar os animais que não ficaram em assentamentos tão ruins, em lugares tão estreitos e sem tão bom tratamento. É, para nós é um motivo de grande felicidade, um avanço. Eu estive conhecendo agora recentemente a nova lei de proteção dos animais daqui. Não é perfeita ainda, ainda tem um monte de detalhes para fazer, mas acho que vocês tiveram um grande avanço aqui na luta pelos animais. Claro, mas o tema cultural é cuidar e preservar os animais, é cuidar. Primeiro, tanto os animais como os seres humanos, é a mesma coisa. Tanto cuidar dos animais domésticos, como animais que é só para a alimentação, para alimentar a gente e também para a produção de gado que seja bem certa e bem controlada. Muito obrigado. Carme, parabéns a vocês do Uruguai que estão dando um passo à frente. Um prazer, um prazer.